Olá meus amigos, hoje vou mostrar o catálogo do 2007, os filmes aqui da Casa Branca. Antigamente as vocadoras, chegava para as vocadoras esse catálogo, que trazia a sinopse do filme e as informações necessárias. Então, tinha o catálogo e aqui era mais de demonstração, de sinopse. Tinha um filme e tal, aí a pessoa ia lá, lia a sinopse, que era bacana, era bem organizado, né? Lia a sinopse e aí fazia o pedido. Se gostasse aí de algum filme, fazia aí o pedido. Tipo, deixa eu caçar um filme aqui interessante para a gente dar um exemplo aqui. Esse filme aqui do Lutero. Tinha aqui, ó, sinopse. Após quase ser atingido por um raio, Martinho Lutero acreditou ter recebido um chamado e se juntou ao monastério. Ainda jovem e admirado, logo se vê atormentado pelas práticas da igreja católica da época. As tensões se intensificam quando prega suas 95 teses na porta da igreja, preso e excomungado. Foge em uma luta incessante e obstinada se inicia até que a população mais pobre se insurge, destruindo igrejas vitrais e imagens. Horrorizado pelo efeito de suas ações, Lutero se vê obrigado a achar uma saída imediata e genial ao violento conflito. Então aqui, realmente a sinopse era completa aqui, né? Conforme a gente vê aqui, a sinopse era bastante completa. E hoje a maioria desses filmes aqui são difíceis de você localizar. Na internet, nos serviços de streaming, pra você comprar em DVD, ou seja, dificilmente você vai encontrar algum desses filmes facilmente aí à disposição. Principalmente na internet. Então esses filmes aqui, a destruidora era Casa Branca. São filmes de uma produtora fraca, assim, não são produtora como o Arne, essas assim. São produtoras fracas que fazem filmes não muito, digamos, com um orçamento muito grande. E aqui, ó, você pode ver que tem um... Vinha um negócio pra você ir pregando o que você queria, ó. Você pregava aqui no que você queria. Então tá aqui, catálogo da Casa Branca. Tchau. 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 Tchau.